Você conversa na novela de área de alta. Bom motivo, bom motivo que eu não falo nada. Depois de debatir, não discutir para mentir as pessoas. Eu tenho prazer não ver muito ainda. Eu tenho prazer não ver muito ainda. Eu tenho prazer não ver com esse caderninho. Boa ação, deputado. Boa ação, deputado. Boa ação, deputado. Boa ação, deputado. Tá lá, lá na frente não. Pode. Não há na frente não. Tá lá, lá na frente não. Tchau, tchau. 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 Tchau.